Boa tarde, boa tarde a todos e a todas Cumprimentar aqui o presidente da Câmara Presidente Zezé Moraes Cumprimentar os vereadores presentes aqui nessa tarde O poder legislativo que marca presença Neste momento aqui, emocionante Parabenizar todos os secretários Que faz parte aqui da nossa comitiva Agradecer a minha esposa e primeira dama A qual cumprimento todas as mulheres Presentes aqui nessa tarde Mas cumprimentar também o secretário de esporte Doutor João Marcos, com toda a sua equipe Ronaldo, Vaguinho, que tem contribuído Para que este momento realmente aconteça Nesta tarde e nesta noite Agradecer o nosso amigo que veio lá de Recife É o senhor Monteiro Aonde veio, aqui nos dá um apoio E sabemos que nós era marinheiro de primeira viagem Para que pudesse acontecer um jogo no nosso estado municipal Mas quero dizer a vocês Agradecer a Deus imensamente Por estar aqui nesta tarde Por começar um domingo Abençoado por Deus Rezando e entregando As nossas obras que hoje Estamos entregando à nossa população de Simões Então, obrigado Deus Por tudo, por dar sabedoria E poder enfrentar os desafios do nosso município Foi Deus que me colocou neste momento Para que eu possa estar conduzindo o município de Simões Com responsabilidade, com dignidade e com respeito A cada homem, a cada mulher deste município Mas agradecer aqui um pedido Da secretária de saúde Aonde acabamos de entregar uma ambulância Aonde vai servir também as pessoas Que chegam naquele hospital Com seu momento de realmente precisar de uma ambulância De deslocar para Picos ou para Teresina Isso fico grato Porque a secretária me cobra E a diretora do hospital cobra ela Então assim Nesta manhã oportuna E nesta tarde Já entregamos esta ambulância Entregamos uma praça Na Universidade Federal No bairro Anselmo Aonde temos várias obras Em andamento para ser entregue A nossa população Então assim Neste momento E com minhas palavras De gratidão A cada um de vocês Que depositaram a confiança E acreditaram em mim Obrigado também Mas quero aqui também Dizer que fui criticado Que fui zombado Até assim se dizer Por pessoas Que talvez A gente nem esperava Mas quero dizer aqui Que aqui está finalizado O sonho Dos desportistas Do município de Simões Esta é a minha missão De começar uma obra Enquanto o gestor deste município Pode ter a certeza Que jamais deixei De entregar A uma obra Aqui Começada por este gestor Vai ter o começo Do alicerce E vai ter o fim Como está sendo Aqui neste momento Então Quero dizer a vocês Desportistas Simões Que aqui Fico feliz De saber aqueles Como o vereador Luciano Falou Marcos de Cândido Vaguinho Ronaldo Que infelizmente Não vão mais poder Estar jogando aqui Jogando Falando assim De competição Mas podemos marcar Um jogo também Para os velhos Aqui do nosso município De Simões E os novos Aqueles que estão No auge do atlete Aqueles que têm Seus filhos Vão ver Jogando aqui Neste estado Para saber Para dar exemplo A seu fim E dizer Meu filho Em Simões Tem um campo De estado É gramado Pelo prefeito Zé Ulis Concluído Uma obra Que prometeu A nós Desportistas Do município De Simões Não só Os desportistas Mas a nossa população Com todo o respeito Agradecer o poder Legislativo De ter tido A compreensão De alguns Que tiveram a compreensão De ver esta obra Terminada Mas infelizmente Tem aqueles Que se incomodam E às vezes Querem fazer O que devem Para realmente Fazer mídia E a mídia Está aqui Para aqueles Que criticaram Vão Vai ser aberto O jogo Do campeonato Das mulheres Feminino Aonde também Dei a oportunidade De valorizar As mulheres De Simões No sentido De participar Do campeonato Municipal De Simões Então quero dizer A vocês Meus amigos Que meu coração É imenso E grato a Deus Pela minha determinação Pela minha coragem Pela minha força Quero também Neste momento Agradecer O deputado Jorgeano Por ter sido Um parceiro Deputado federal Júlio César Aonde entregamos Uma ambulância Através de um recurso De custeio Para o município De Simões Mas também Quero agradecer O governador Rafael Fonteles Aonde já temos Várias obras Garantidas Para o município De Simões Para que em breve Possamos também Estar entregando Obras Investimentos Do governador Do estado Rafael Fonteles Aquele Aonde decidi Em apoiá-la E foi O compromisso De saber Que ia trabalhar E lutar E trazer O bem-estar Para a nossa população De Simões Quero dizer Também Que segunda-feira Estaremos recebendo Uma marca Uma marca Perfurativa De poços Aterziano Mandada Pelo deputado Júlio César E pelo deputado Jorgeano Para que possamos Estar perfurando Os poços Aqui no município De Simões Para que possa Atender A necessidade E a falta De água Que existe Nas nossas Comunidades Não só na zona urbana Mas também Como na zona rural E isso Ficamos felizes De ser um mandato Participativo De poder Ir atrás Das coisas De correr Atrás de recursos Para o nosso município É esta a minha missão Até o fim Do meu mandato Com a graça de Deus Irei procurar E fazer o melhor Para o povo Do meu querido Simões Muito obrigado A vocês Que possam ter E quero mais dizer A vocês E vamos ter Uma festividade Longa Dia 21 Temos festa Na praça Dia 22 Temos festa Na praça E queremos estar Neste momento Festivo Comemorando E brincando E comemorando A cada um De vocês Eu muito obrigado A vocês E um abraço Do meu coração Tchau Tchau Tchau